Fala galera, estamos aqui finalmente para o último episódio de GTA San Andreas E nesse episódio vamos estar começando, continuando na verdade a conquista de territórios que são necessários para iniciar a última missão Estamos dando uma olhada no mapa, tem vários territórios dos balas e vários territórios dos vagos Mas eu vou dar preferência para o território dos balas, vou estar iniciando uma guerra entre gangues aqui Eu vou estar conquistando os territórios, vou estar olhando a porcentagem Quando eu tiver a porcentagem necessária para estar iniciando a última missão eu vou estar partindo para lá Então vamos lá, recrutei alguns membros da Grove Vou pegar eles aqui e ir para o território dos balas, mas posso te ver aqui, não sei o que acontece isso Vamos ver, entra aí mano Vamos partir lá para o território dos balas Ah, vamos assim mesmo, já encheu já, vamos embora Chegando aqui no território dos balas, achei um grupinho de balas Vou eliminar três aqui para estar começando uma guerra, já deu certo Vou dar um headshot Vou pegar aqui minha M4 É um território bem grande, nessa região aqui geralmente tem muitos balas Mas vou vir dos dois lados Os caras da Grove não ajudam nada Vou dar um headshot aqui, já vem do outro lado Vou usar bastante M4 também, ela é boa Nossa, tinha na cabeça, já era Primeira onda já foi Recolher alguma grana aqui, uma munição Só aguardar a segunda Vamos ver Está vindo só de um lado Tem um outro pontinho lá longe, deve ser algum carro É só eliminar isso aqui, tentando fugir Foge não mano, vem para cima Olha lá, pegar a minigun aqui, fazer uma limpeza Peguei bastante munição de minigun Já era, agora é só esperar a segunda onda A minigun facilita bastante Não precisa esperar aquele carro não né, acho que é um carro Pelo jeito, olha lá, dos dois lados Vou pegar a minigun aqui, fazer uma limpeza Olha, vem pouco Do outro lado, ficou um para trás Deixa eu chamar, olha Dois Já era, não, tem mais um ali Vem aqui mano, não foge não, já era Esse guia até seu Eles vão recolher a grana aqui, atrás de mais um território Mais um território dos bastos Vamos começar mais uma treta Agora a primeira vez fez os caras da Da Grove agindo Ajuda eu mano, olha aí Os caras acordaram agora, parece Vamos ver Aí deu certo, começou a guerra Os caras, olha Pelo menos servi de escudo para mim né Cadê? Não, já era os caras da Grove Ah, vai eu sozinho mesmo Esse dia é uma gangue de um homem só Isso, vem Enfileirado, olha Só no headshot, olha Nossa, a mina tirando em mim ali A mina é a favor dos balas Olha lá A mina folgada Vou usar o minigun Vou pelar para o minigun aqui mano Tem que apelar Olha lá mano, foi tudo meu colete Olha que sem vergonha Ah, morreu junto mano É a mina dos balas Deixa eu ver Nossa, meu colete foi quase tudo Tem que apelar para a minigun Olha lá, isso Vem tudo do mesmo lado Olha que delícia cara, olha lá Só passa a minigun Ficou um, não pode sobrar nenhum Já era Colei as munições aqui Olha, tem até um colete que spawnou aqui Vou pegar ele Colete cheio Munição de AK Olha, vem tudo do mesmo lado aí Aí eu gosto hein cara Olha, já era esses aqui Foge não rapá Tem mais um ali Cadê você? Apareça Cadê? Está escondido Explodiu o carro ali Ali não tem ninguém atrás né Já era esses dois aqui Esse gueto é seu Beleza Vamos atrás de mais um território Recolher a grana aqui As munições Vamos começar mais uma guerra aqui Tomar mais um território Começar dando headshots Os malucos aqui Assim eles não voltam de jeito nenhum Explodindo Aqui não estou Nossa As mina estão ajudando Os caras mano Que isso Olha isso Eu vou apelar para o minigun também Enfileirado Tem outros Na outra rua Nossa mano Pelas costas Não aparece no mapa Foi tudo no meu colete Olha lá Tem hora que não aparece no radar Ali no mapa Às vezes alguém atirando aleatório Vamos ver Os dois lados agora Vou me afastar um pouco Para não ficar no meio Pegar minigun Apelona aqui Já era Eles estão fugindo Volta aqui mano Volta aqui Você também Já é Segunda onda Recolhe aqui Umas munições Meu colete Quase foi tudo Vou esperar a última onda Vamos ver de onde eles vão vir Tudo de um lado só É muito bom isso Pega minigun Se for assim Já era Tem uns caras que agacham Não é polícia É daqui Sai fora mano Você vê aqui Durante a guerra entre gangues A polícia não te faz nada Não tem nem nível de procurado Vou dar uma olhada Na porcentagem De territórios Vamos ver o tanto que eu preciso ainda Vamos ver aqui Gangues 32 Falta um pouquinho ainda O necessário são 35% Vamos atrás de mais um território Ao mesmo tempo que o Los Santos está em caos As pessoas estão roubando as coisas O cara carregando uma TV ali Vamos começar mais uma guerrinha aqui Os caras vão fugindo Perdeu a cabeça A polícia Iniciar a guerra de gangue O nível de procurado some Estanteiramente É sempre assim Agora é só aguardar As balas virem Deixa eu pegar aqui Minigun A pelona Cadê os balas Deixa eu ver aqui Eles vêm de um lado só Aqui Só passar a minigun Os caras agrô Só vêm para passear mesmo Não ajudam em nada Tem que fazer tudo sozinho Como eu disse DJ é um É uma gangue De um homem só Vamos aguardar aqui A segunda onda Olha o tanto de bala É bom que eles vêm Em uma direção só Só vêm com a minigun Já era Segunda onda Deixa eu recolher as coisas Que eles droparam Esperar a última onda Para ter que conquistar Mais um território Depois eu vou estar olhando Para ver se eu já conquistei O suficiente Mas se eu não me engano Nós recebemos uma ligação Quando Tivemos todos Os territórios necessários Olha Esse guia até seu Mas eu assim Vou dar uma olhada aqui Nas estatísticas Para pegar o dinheiro Primeiro Para estar vendo A porcentagem que eu estou De De territórios A favor da grove Deixa eu ver Está aqui em gangues A maioria Constituição do bala 33 Vamos partir para outro território A polícia está na minha cola Me atrapalhando Mas não assim Vou ignorar aqui Vamos iniciar uma guerra Aqui que automaticamente Ele some Nossa Explodiu tudo ali Esse território aqui É grande Esse aqui deve ser O necessário Que falta Aqui está 33% Eu preciso de 35% Eu não vou pegar Todos os territórios Não Vou pegar só o necessário Para não ficar tão longo Isso eu posso pegar depois Mas eu vou Só pegar o necessário Não é necessário Conquistar todos os territórios Para o 100% Só o Necessário Se quiser deixar Para depois de 100% Você Deixar alguns balas Você brincar Porque se você sumir Com o território deles Dificilmente Você vai achar alguns Eles estão do meu lado Eles veem que eu estou Com a Mirigam Pelando Eles correm de mim Eles tentam enfrentar Vem mano Esconde não Já era Segunda onda Só esperar A última onda aqui Esse território é bem grande Acredito que seja o suficiente Para Estar fazendo a última missão Vem tudo do meu lado Olha que delícia Já era Esse dia desceu O telefone Essa ligação do Switch Significa que nós conseguimos O que precisava Pelo menos 35% Dos territórios Agora é só ir atrás Daquele traidor do Smoke Vamos estar voltando Para a Grove Fazer a última missão Vou dar uma olhada No mapa aqui Como ficar nos territórios A Grove conquistou Bastante coisa Mas vamos lá Bora para a última missão Salvei o jogo Já me preparei Com armas e munição Vamos estar iniciando A última missão do jogo Vamos lá Vamos lá Agora é a hora da verdade Vamos acertar as contas Com aquele traidor Com aqueles traidores Que além do Smoke Ainda tem o Tempene Vamos lá Para a fortaleza Do Big Smoke Já sabemos Já sabemos onde o Smoke É uma missão Que dá várias vantagens É uma missão do jogo For Grove? For Grove Street, baby. Yeah, for the Grove, baby. Hey. If you need me, you know where I'll be. For sure. You've always been there for me, man. Let's get out. Let's get out now. Let's get out. Such a big smoke, like when the engine is a gang of a man, he can do sozinho. Let's get out the SWAT. Let's get out there. I will cut the path to those cases. I don't want to take all the shots. Because you leave a bike there to get out of the car on the street, Mas você indo pela rua, você vai dar de frente com os caras ali, ó Por esse caminho aqui, você dá a volta pelas costas Mas mesmo assim, você tem que ser rápido, ó Vai rápido, CJ, ó CJ pega... Olha que lerdeza de CJ Pessoal, aqui temos o tanque, ó Ele joga água, que nem o caminhão do bombeiro Agora vamos lá invadir a fortaleza do Big Smoke Ó, jogar água nas pessoas Ó, vou bater uns balas ali impedindo o nosso caminho Jogar água neles também Vamos derrubar a parede, ó Ó, não morreu Eles vão entrar atropelando os caras aqui, mano, ó Vou bater água aqui e atropelar tudo, ó Se não morrer, nós voltamos e acabamos com eles Beleza Vamos entrar direto aqui, ó Selecionar uma arma Escolher esse aqui, é uma arma boa pra curta distância Primeiro andar, zona de segurança Vai ter um cara ali esperando a gente Uma agachadinha aqui, ó Cadê? O cara fugiu, ó Ó, o Big Smoke tá no quarto andar Vou ter que andar por andar derrotando os caras que aparecerem Vou bater balas Vai ter cara de outros gangues também, dos vagos As gangues, todas as inimigas da Grove vão Vão ter membros aqui Os caras tudo se juntou Contra o CJ, ó Já dropou uma arma ali, ó Ó, meu colete tá cheio, mas Eu vou pegar, completar o colete Deixa quieto Vou pegar não, mas aqui eu tenho que tomar cuidado Tem muito Ó, eu vou me esconder atrás dessas caixas aqui, ó Vai ter uns caras em cima, ó, não tô vendo Nossa, o colete já era Agora eu vou voltar a pegar o colete Entrei ali Eu não tinha visto ter uns caras em cima também Tem que tomar cuidado com os caras de cima Por isso é importante vir pra essa última missão aqui Com o colete e a vida no máximo Vou pegar a mini Apelei pra mini ganho, cara Ó, vou matar aqueles caras lá em cima antes de entrar aqui Deixa eu ver, ó Cadê? Ó, ficou um cara atrás, ó Cadê? 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 Cadê, mano? Ó, lá em cima, ó Cadê? Tem mais alguém? Ó, os caras ali, ó Explodi aquele carro lá Eu não ia usar mais Ver se não sobrou nenhum inimigo no caminho pra mim poder avançar Eu acho que já foram todos Vamos partir pro segundo andar Ó, não tem mais ninguém ali Ó, o bala ali, vindo Direção Vão ter vários pelo caminho Já era Deixa eu pegar um pouco de munição Apesar que tem muita munição dessa arma aqui Vou agachar aqui, ó Tem, ó, tem vagos Os caras tudo se juntou Os caras tudo aliado, né Na verdade, são gangue separado Mas os caras tudo aliado São tudo inimigo da Grove, né Já passamos sobre o primeiro andar Vai ter um cara ali, ó Ó, certeza Ó, já consegui matar antes de ele fugir, hein Vamos então ver se não tem ninguém aqui Ver se tem algum colete pra me pegar Ó, tem munição de shotgun Vou pegar essa shotgun aqui é boa, hein Vou pegar ela A vida, a vida tá cheia Preparar aqui a arma Vou shotgun agora, hein Vamos ver Vamos partir pro segundo andar Segundo andar, laboratório de drogas Primeira área de segurança Ó, vai ter um cara ali, ó Deve ter colete também, ó Ah não, colete só Ah não, tem um cara ali Tava abaixado, ó Que safado Vou pegar a M4 O cara tava armado de M4, mano Ó lá, vamos entrar devagar Tem o cara aqui, ó O cara daquela outra gangue Ó, todas as gangues conseguiam, ó Os caras tão tudo no... Os caras tava na produção, mano Ó lá Tem que tomar cuidado com os caras que tão em cima Porque daí você não vê os caras de cima Os caras te acertam Os caras de M4 Ficar nesse canto aqui Enquanto eu não matar os caras lá de cima Eu não vou avançar, não Porque senão se eu ficar ali no meio Eu ficar muito exposto Ó lá Foi tudo meu colete, mano, ó Ó, tem que ver, ó Tudo os caras bem armados Ó, a mesma arma que eu tô Os caras tão usando, ó Rapidinho, mano Os caras arrancam tudo teu colete Ó lá, tem que ficar aqui, ó Pra se proteger Ó, apareceu uns caras ali embaixo Enquanto não tiver limpo Eu não vou avançar, ó Mesmo assim, dá a volta aqui por trás, ó Não passa ali no meio, não Com certeza vai aparecer algum cara Ó lá, tem uns... Sobrou uns ainda Eu eliminei os de cima primeiro Depois eu tô eliminando os restantes Agora eu posso ir Cuidado, pode ter alguém aqui, ó Aqui, ó Tem um cara aqui, ó Nossa Foi tudo meu colete Vai ter colete só quando você chegar em outro andar Eu só tô com a vida Ainda bem que eu tô com a vida cheia Vou avançar que foi o segundo andar Ó, tem sobrou um lá embaixo ainda, hein Se não ficou Pra ele não te surpreender pelas costas Se não tiver, dá pra avançar pro próximo andar Ó lá, apareceram os dois Olha, dá pra atirar ali Explodiu O negócio, ó Ficou um nas costas, hein Ó lá Ai, minha vida Droga, ainda bem que o CJ é a prova de fogo, ó Uma vantagem aí, ó Uma das vantagens, ó O CJ ter feito a missão de bombeiro Fica a prova de fogo Vamos para o terceiro andar O Laung dos Balas Beleza, o terceiro andar São quatro andares Estão quase chegando, ó Vai ter um cara aqui, ó Ele fica abaixadinho, ó Ainda bem que tem colete Sempre vai spawnar A cada andar Colete e vida Mas é bom não tomar muito dano, não Tem vários membros dos balas aí Dos vagos Deixa eu ver Dá pra tomar um refrigerante aqui Pra comer um negocinho aqui Recuperar a vida Não, deixa quieto Não tá tão gasto Minha vida, ó Tentar eliminar o máximo possível Porque eu não sei que lado Que eles estão, ó lá Se eu entrar aqui Tomo bala, ó Os caras estão muito bem preparados mesmo Fortemente armados O louco, mano O cara com duas armas na mão aí Vem devagar aqui Não sei se tem cara Na esquerda ou na direita Aqui não tem ninguém Agora vamos avançar Ó, vai ter cara ali, ó A estátua do Big Smoke ali, mano Acho que é o Big Smoke, né Traidor Ó lá Escondendo lá Vai estar enfrentando os caras Com os kills deles no máximo também, mano Tá usando a arma nas duas mãos ali O louco, mó pelão Ó lá Ó outros caras ali, ó De outras gangues aparecendo Ou seja, vai carregar de costas, mano Quer dizer, eu fiquei de costas Bem na hora de carregar, mano Ó lá, mano O carapelão, ó Duas armas nas mãos Tá limpo aqui Tem que ir limpando o caminho Vamos usar essa shotgun aqui, ó Cadê? Pegar os granos deles Ó lá, ó Pelas costas, mano Eles são muito covardes, mano Sou muito covarde, maluco Vambora Aí, chegamos Vá atrás do Big Smoke Ó lá, chegamos no último andar Hey Smoke Hey CJ, I was wondering when you would show up How'd you know it was me? Knew it was my old dog CJ Knew you was coming and I don't give a shit I'm here to take care of your fat ass Then I'm gonna take care of your friends and the police department Where they at? Man, fuck this shit Man, that's some good shit Man, that's some good shit Man, you in tenpenny Man, fuck tenpenny And fuck his Polish lapdog and fuck the police man Oh, that's old shit Look at you, you got the whole world I ain't got no regrets, man Smoke you I made a CJ I'm a success I can't be judged I don't give a fuck Fuck the whole world What happened to you, man? Man, what the fuck do you, kid? Ah, guess we better do this shit then Hey, Smoke, what made you turn out like that, man? Was it drugs or what? I got caught up in the money The power I don't give a shit Oh, fuck, man Why you just didn't quit, man? We was like family, homie I had no choice I had to do it I just see the opportunity Of when I'm gone Everyone gonna remember my name Big Smoke Ah, damn, man What a waste Carl Johnson, my man Man I need you to do me another favor You killed Pulaski Now this fat fuck? There has no stopping you Drop the gun You ain't leaving here alive, man Where's your brother at, huh? Why you just didn't shoot me in the back? Feeling exposed, huh? Shut your dumb ass up and load the bag Come on, let's go I ain't got time to fuck with you So what it's like, Tenpenny? Huh? All alone Nobody got your back Suck, huh? Why you think I'm alone? I got a couple of rookies outside But I gotta open their eyes slowly You know Little truth here Little truth there All right, fuck it That's enough All right, fuck it Chuck it over I got a fire truck to catch You're crazy, man Lost You're gone Half the city's looking for cops to kill, Carl And I ain't about to get dragged out of a patrol car And get beat to death by some angry mob No, no, not tonight What you catching? A plane? Ding, 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 ding Good answer, Carl You know You gonna thank me one day for opening your fucking eyes Oh, I almost forgot, Carl Time to die Sweet! What? It ain't over, Carl It ain't over Carl, you motherfucking piece of shit gangbanging cocksucker No, no, no No, no, no Vamos lá Vou colocar o visor noturno Que eu peguei no Gizmo aqui, ó Pra gente poder ver A gente em torno vai precisar Um coletinho Beleza Pegar essa arma aqui Agora vai Ser muito útil A vantagem do CJ A prova de fogo Cadê a saída, caramba? Tem tempo essa missão aí. Não pode perder tempo. Por isso que é a vantagem de eu decidir e não pegar fogo. Mas, ó. Tu vai ter que matar os caras no caminho. Tudo de volta, ó. Os caras vão ter tudo te esperando. Você vai tomar um monte de carinha pra chegar aqui no quarto andar. Agora, você tem que fazer o inverso. Vai ter carinha tudo de novo aqui no caminho. Tem que limpar o caminho, mas sem demorar muito também, né? Você tem um tempo ali. Se você perder, pra acabar o tempo ali, se você tiver aqui dentro, você vai explodir, vai falhar a missão. Podia, se pudesse destruir aquela estátua ali também. Podia fazer. Não sei se é destrutivo, mas vou deixar pra lá. Tem vagos. Tem balas. Outra gangue ali, ó. Cadê? Não tem mais ninguém aqui. Vou descer pra descer. Acho que tá sendo mais rápido. Tem um cara... Os caras estão com os skills no máximo também. Apesar de ser NPC, mas... Dois isso aqui no máximo. Usando a arma nas duas mãos, ó. Foge não, maluco. Ó, toma. Aí, você não é um covardão? Tomou sua parte. Ó, aí tá bom que vai ter colete aqui de novo, ó. É o cara que tava ali, ó. Safado. Fugindo, no andar, tá pegando. Lá lá, ó. Não é precisar do extintor, mano. É só fazer a missão até o 12 lá do... De bombeiro que já te poupa. Não precisa usar o extintor, ó. Se vier correndo, prova de fogo, ó. Ó, você vai ter um monte de cara lá embaixo, ó. Tem que ser rapidão essa parte aqui, ó. Chegar lá. Ó lá, vai ter um monte de rola. Até que não acertaram muito em mim, vai ter que ser rápido. Vai ser rápido aqui abaixar. Vai ter um monte de cara ali, ó. Um monte de bala, ó. Tentar acertar um tiro só na cabeça deles, ó. Pra não ficar, pra não perder muito tempo mesmo. E serra mais rápido que eles, porque eles têm muitos, né. Se você não atirar rápido, eles atiram e você te matam. Aí, vamos vazar aqui. Não perder muito tempo. Será que tem o tempo até razoável? Ó, não tem ninguém aqui. Não tem ninguém pra trás. Mas dá pra ir avançando. Não precisa perder tanto tempo pra trás. Vai pegar um colete. Nossa, fechou a porta ali. Completar o colete aqui, né. Olha lá, ficou um... Olha lá o covarde aqui, ó. Já era. Mais um andar. Tá chegando, ó. Ó só. Acabou, ó. O cara apagando fogo ali. Tomou. Ó, coração aqui. Não precisa de nada. Cedei a prova de fogo. Só indo embora. Senão ia ter que ficar com o xintor até agora, mano. Aí, ó. Vamos descer. Perdeu a cabeça, mano. Perdeu um monte, ó. Limpando o caminho. O caminho inteiro cheio de inimigo. Mesma coisa naquela hora, ó. Tomar cuidado com os caras que estão lá em cima. Os que estão embaixo também, mas os que estão em cima pode te surpreender. Ó, às vezes o cara fica meio boiando ali, ó. Ó, colete inteiro, ó. É ruim quando acaba a munição, quando você tá na trocação, né. Olha, tá limpo o caminho. Vai embora. Rapidão. Mais um andar. É o último andar, né. É o último, né. Ó, pegar um colete aqui, que já tava sem. Último andar. Ó, tem bastante tempo ainda, ó. Dá pra ir rapidão. Ia ficar em cima do tempo se precisasse apagar o fogo, né. Ó, dá pra ignorar. Vambora. Cadê o cara? Era pra ter um cara aqui, mano. Cadê? Pronto, saímos do lugar. É só eliminar mais uns caras aqui. E atrás o Tempenny. Tempenny, you motherfucker, piece of shit. Eu não deixo você ir embora com tudo que você já fez. Sweet, não! Agora é só seguir o Tempenny de caminhão. Só dá pra seguir, não pode distanciar muito, senão vai falhar a missão. Isso porque o switch tá pendurado no caminhão, senão eu ferrava com tudo. Já pegava uma RPG e já explodia tudo. Mas a gente tem que pegar o switch. Ele podia pular agora, né, mano. Quer dizer, eu chegar perto aqui já dá pra pegar. Mas o cara vai dar uma passeada legal ainda. Esse cara fica atirando porque tem um Molotov, mas pode passar que não acontece nada. Só manter o foco. Calma lá, switch. Já nós vamos resolver isso aí. O cara vai ficar dando uma passeada legal na cidade, ó. Dá uma volta. Passar todo o território. Ele faz isso pra ver se a gente se ferra no caminho, né. Ô, switch. Dá pra ter pulado, mano. Mas não dá mesmo. Faz parte do script da missão mesmo. Vai ter o momento certo do switch pular no caminhão. Porque senão já dava pra ter pulado agora, ó. Ó, passando no B, onde começa. Onde eles largam o CJ. Mas o negócio é você manter na cola do caminhão. Vai derrubando tudo, ó. Derrubando todos os postes no caminho. Vão ter alguns membros de gangue no caminho tentando atrapalhar. Igual aqueles vagos lá com o que tem o Molotov. Aqui vão ter alguns balas também. Que vão tacar uns... Os Molotovs aqui, ó. Mas, ó. Só passar reto que não acontece nada, ó. Ó, as balas tentando atrapalhar. Enquanto isso, o switch passeando ali de pendurado na escada. Ó lá. Eita. Tá. O cara freou com tudo na minha frente. Ó o trem. Cuidado com o trem. Ó lá. Nossa, mano. Os NPCs aparecem do nada ali. Ó lá. Ele vai entrar nesse cantinho aqui, ó. Nosso lugar maior. Dá pra fechar ele aqui, ó. Mas a gente seguir, ó. Mano, esse caminhão é tunado. Tem hora que ele dá uma distanciada legal de mim. Olha. Parece que ele caminhou de short speed, mano. É tunado, tem nitro. Vai, switch. Pula aí, mano. Vai, switch. Olha logo, mano. Nossa. Atropelou. Saiu o ketchup ali. Ah, agora sim ele vai pular. O policial tá pisando nos dedos dele. Agora ele tá com uma morrendo, né? Aê, mano. Te salvei, cara. Agora o switch na bola aí. Eu atiro. Aê. Eliminei o cara. Tem razão, mano. Esse caminhão parece a prova de bala, mano. Posso atirar o tanto que for, não acontece nada. Não é nosso carro, não. Olha lá. Tem um marcador. Então o negócio é só se... Se protegendo mesmo, ó. Os policiais que vão vir aqui. Enquanto isso, a cidade continua um caos, ó. Os caras tudo se atacando aí, ó. Apesar que os caras tão me atacando, né? Os caras tão tudo contra mim. Olha lá. Apareceu uns carros dos vagos ali, ó. Eu tento atirar no parabriso, ó. Onde tá o motorista ali, pra parar de perseguir. Mas eu atiro no carro como um todo também, até ele pegar fogo. Essa aqui, além de ser a última missão do game, é uma das melhores. Pelo menos pra mim, é uma das melhores. Ó, vou atirar, ó. Tem que atirar aqui no... No motorista, pô. Apesar de não ter ninguém mais junto com ele, ó. Tem que eliminar, ó. Nossa, mano. Na prova de bala também. Ah, pegou fogo. Explodiu. Deixa eu ver. Agora apareceu os mal-te-moto, mano. Vamos derrubar. Vamos derrubar. Ah, derrubei um. Já era o outro. Não, foi o garupa. Ah, apareceu outro na frente ali, ó. Ó, tem um... O carro bateu esse aqui primeiro, ó. Já era. E o carro também, ó. Os caras metendo fogo em mim. Tem que se preocupar com a vida do carro, né? Tem aquela barrinha ali. Até que eu não tomei muito dano. Mas pra isso tem, ó lá. Continua agora com a viatura seguindo a gente. Tem que se preocupar com os que vêm atrás e o que tem na frente também, ó. No caminhão não adianta atirar, não, cara. Não adianta. Olha, tem uma tacada aqui, ó. A saúde do carro tá na metade ali. O life do carro. O cara vai dar mais uma volta ainda. Nossa, mano. A viatura não pega fogo. Descarreguei a arma e o negócio não pegou fogo. Isso é louco. Pelo menos não tem ninguém na nossa cola mais. É só perseguir o Tempene e esperar o fim dele. Ele está perdendo o controle. Nós temos ele, puta. What the fuck? Vamos, caras! Eu vou vocês todos! Vocês são meus! Eu vou sair nessa cidade! Ei! Por aqui! Ei! Oficial, vamos lá! Ei! Os caras! Vocês nunca entendem o que eu fiz! 50 de mim, e essa cidade estaria bem! Eu cortei o arroz! Eu fiz! E eu vou fazer isso novamente! Não! Não faça isso, cara! Ele está morto! Eu só quero ser seguro, cara! É tudo isso! É legal! Não precisa colocar um pedaço em ele! Ele matou-se-se no tráfico! Não tem ninguém a culpa! Vamos lá! Vamos lá! Fale-se, cara! Eu quero dizer que você perdeu o sistema! Eu tentei por 30 anos para se cruzar, mas você conseguiu, cara! Eu quero dizer, cara, você é um ícone, cara! Ah, obrigado, cara! Eu estou feliz que finalmente está terminando! O que é o que é o smoke? Você conhece o que é o smoke! Ele sempre viu coisas um pouco diferente do nós! O smoke? O smoke sempre estava em seu próprio! Sempre estava em seu próprio! Esse é o caminho mais seguro para o inferno, cara! Bem... Isso são 15 microdots e um oz em mesclam! Vamos pegar algo para comer! Parece bom para mim! É um... Devemos receber um tom de minhas! Um... derrubar isso, cara! Um... seu dinheiro para mim! Devemos ter cuidado! Um... Devemos para ver você! Um... derrubar isso... E aí, agora que tudo está legal, nós temos que ficar no topo de nosso jogo. Temos tudo em cheque, mas sup. Nós temos problemas em Venturas, problemas em San Fierro, a coisa nunca endereia. Por certo. Eu quero dizer, a família está na parte de seus braços, mas nós temos que manter a coisa bem firme. Porque muita gente tem o olho em nós. Wô, 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 wô! Eu venho em paz com o Mr. Dog, que tem um anúncio. Meu, eu quero dizer, nosso primeiro Gold Record! E aí, você sabe o que eu estou falando? Eu decidi fazer o que eu estou falando. Eu decidi fazer o que eu estou falando. Eu sou um louco, não é? Jogo. De qualquer forma, o que é next? Nós devemos ir no casinos, jogar um futebol com o Luzi. Não, nós temos que ter cuidado de tudo aqui primeiro. Vamos em tour, fãs! Se alguém tem a testar? Eu não vou parar de parar. Ninguém? Sim, eu tenho. Eu vou passar. Carl, onde você está indo agora? Eu estou indo para o bloco. Vamos ver o que está acontecendo. Aê, finalmente chegamos ao final da campanha de GTA San Andreas 100%. Agora vai rolar os créditos. Eu não vou deixar tudo aí, porque é muito demorado. Mas está aí o último episódio da série. Apesar de ter demorado muito mais tempo que os outros, apesar da campanha deles ser muito maior do que a dos outros GTAs. Mas teve um período que eu não pude estar fazendo os vídeos. Mas agora, de um tempo para cá, deu para fazer vídeos praticamente todos os dias. Deu para dar uma adiantada boa na série, que estava, na verdade, bem atrasada. Mas isso aí eu vou estar demonstrando nas estatísticas que o jogo está 100%. Foi tudo feito. Tem tudo na playlist aí, com mais de 60 episódios. Tem também do GTA 3 e do GTA Vice City. Tudo completinho no canal. Playlist, certinho. A mesma versão definitiva. Deixa eu atender o telefone aqui. Tinha que ser a chatalina mesmo, né? Caramba. Estava dando uma olhada aqui nas estatísticas do game. Tem várias porcentagens, várias coisas aqui. De gordura, resistência. Outras coisas do CJ. Aqui, ó. Progresso feito 100% do game. Tem várias estatísticas isoladas também. Mas isso aí. Foi a campanha do GTA San Andreas. 100%. Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço. E até a próxima. Falou!